Tava muito mal da garganta e ainda consegui tirar um caldo ali na edição, né Xablau? Tudo tem um tempo tipo cimento, demora pra secar, demora pra aproveitar, às vezes desaba, às vezes povo pisa, sabe? Não tem idade, a validade nunca é Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Pra se misturar Tudo tem um jeito tipo um joelho, demora pra andar, demora pra levantar, às vezes do lego, às vezes travesseiro, Sabe, não tem idade, a validade nunca é Sabe, não tem idade, a validade nunca é Sabe, não tem idade, a validade nunca é Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Pra meter o sagrado Dar-lhe o rescate Apreciar uma paisagem Matar de novo o Tamagot Sai da cabeça Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Pra se misturar Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais